Fala aí galera, abysim tá falando JP e hoje eu vou tá trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui no canal E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero tá ensinando pra vocês como tá invocando um novo boss aqui no nosso jogo Só que esse boss aqui, ele é muito mais forte do que qualquer outro mob que vocês já viram aqui no nosso MCP Cara, até mesmo que o Ender Dragon, só pra vocês terem uma noção Que no caso é o Godzilla, mano, sim, provavelmente vocês já ouviram falar no Godzilla, né, que é o mob aí do mod Or Spawn Só que aqui no MCPE a gente não vai precisar de nenhum mod pra tá invocando ele Então é uma coisa fantástica mesmo, pessoal, e eu tenho certeza que vocês vão curtir Mas antes de eu tá ensinando vocês, eu já queria tá contando com o joinha de todo mundo aqui no começo do vídeo Então se você ainda não deixou seu joinha, aproveita e clica agora no botão de gostei aí embaixo pra tá apoiando aqui o canal E caso você for novo no canal, não se esqueça também de tá se inscrevendo e de tá ativando o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, primeiro de tudo, pra gente conseguir tá invocando o Godzilla, né, mano Esse super boss aqui no nosso MCPE, a gente vai ter que tá instalando um addon que eu vou disponibilizar pra vocês Aí embaixo na descrição do vídeo Então a única coisa que a gente precisa é de um addon, né, que é o recurso que já existe aqui no MCPE Vocês só precisam colocar o do Godzilla no caso, beleza? Então tá realmente incrível, né, mano? É fantástico o ponto, né, que o MCPE chegou De você não ter mais que instalar mod, né? Você pode simplesmente usar os addons que já vai tá tudo ok, né, mano? Não precisa baixar Block Launch ou qualquer coisa do tipo Agora a gente já pode tá spawnando o Godzilla sem usar mods, mano Tá realmente incrível, pessoal Assim que vocês instalarem um addon no MCPE de vocês Aqui na parte da aba da espada do criativo vai tá aparecendo esse spawn egg que tá na minha mão Que no caso é esse spawn egg laranja e preto aqui, pessoal E mano, vocês não tem noção, assim que eu spawnar ele O estrago que vai tá causando no meu mundo e também todos os jogadores, mobs ou qualquer coisa que se mova próximo a esse boss Vai tá sendo aniquilado, pessoal Vai tá sendo destruído, tá? E se eu não me engano tem como a gente tá encontrando ele também pelo nosso mundo Então você pode tá no survival e do nada se deparar com isso aqui, pessoal Mano, isso aqui é só o pé dele, cara Olha isso, calma Eu sei que eu não mostrei ele inteiro Mas eu sou do tamanho quase que da unha dele, mano Meu Deus do céu Galera, ele já tá atacando, guspindo bolas de fogo na vila, velho Meu Deus, coitado dos aldeões Eu não devia ter spawnado perto da vila Meu Deus, ele já tá brigando aqui com os aldeões, galera Mano, olha o tamanho dessa criatura Ele taca tipo um... Olha isso, é tipo um laser de fogo, né, velho Olha que coisa doida, mano Tá aniquilando a vila Meu Deus do céu Desculpa, aldeões Foi mal, foi sem querer Eu não tinha essa opção, cara Foi sem querer, não era pra destruir vocês Meu Deus, galera Olha isso, ele tá atacando todos os mobs que se movem Ó, o cavalo Coitado do cavalo Então tomem cuidado ao encontrar esse bicho aqui, né, mano Esse super boss aqui, tá Tome muito cuidado Se você for spawnar ele Esteja muito preparado Porque não é fácil derrotá-lo, tá, pessoal Ele é forte mesmo, né Durante, sei lá, 30 segundos que ele tá aqui Ele já matou a aldeia inteira, né Já destruiu praticamente boa parte da aldeia Tem várias coisas pegando fogo que é ao meu redor E se ele acabar atingindo uma árvore com essa bola de fogo Vai acabar pondo fogo em todo o mapa, pessoal Então a gente tem que tomar muito cuidado Olha só, ele tá destruindo ali embaixo O porquinho, né Um porquinho, aquele Meu Deus, é uma vaquinha Coitado, é uma vaquinha Filhote, por favor, vamos tentar salvar Ela vai morrer Não, não Meu Deus, pessoal Não, agora é hora, cara Agora eu tenho que defender essa vila Eu tenho que defender essa vila Eu vou equipar uma armadura E eu vou pra cima desse negócio, velho Nossa senhora Eu tô bravo agora Eu tô bravo, coitado daquela vaquinha Ele destruiu a vila E agora tá destruindo tudo aqui, mano Não, não pode ficar assim, velho Não pode Vamos pegar aqui flecha também Vamos equipar essa armadura Mano, ele tá destruindo tudo ainda Ele tá destruindo tudo ainda Caraca Meu Deus do céu, cara Ele é muito forte Eu tô sentindo que eu vou morrer Mas, galera É por uma boa causa Eu vou me esconder aqui atrás da casinha da vila Porque assim ele não me vê E a gente consegue colocar no modo sobrevivência Pra ir pra cima dele E eu tô sentindo que eu vou morrer, cara Mas eu espero que não Eu vou torcer pelo menos Pra que não Então eu vou tapando aqui No modo sobrevivência Pra gente ir pra cima do Godzilla Pessoal É agora ou nunca, né, mano Vamos tirar aqui do criativo, então E pôr no sobrevivência Cara, é agora Eu não tô sendo atacado ainda, né Tô vivo Ele não me viu Vamos ficar no shift aqui de boa E vamos tentar pegar ele de surpresa Ah, não Ele já me viu Acho que ele já me viu, galera Calma Ele tá distraído, eu acho Acho que ele tá distraído Não, não tá, não Tá vindo pra cima Meu Deus Ele já tá me atacando aqui, galera Calma, a gente vai ter que ir pra cima dele Meu Deus do céu Tá dando muita alagada agora Começou a alagar pra caramba aqui Eu não sei porquê Mano, tá impossível Calma, eu vou sair daqui de perto Eu tive uma ideia A gente vai ter que matar ele com o arco e flecha A gente não tem escolha, galera É o arco e flecha que vai derrotar esse negócio, mano É o arco e flecha ou nada, né Vamos ver se a gente consegue Boa Com a flecha, pelo menos, a gente conseguiu acertar Ai, meu Deus Caraca Eu consegui revidar essas bolas Boa Mano, não Nossa, cara Olha isso Ele não para de atirar Nem por um segundo Assim fica difícil, né, Godzilla Por favor, para de atirar Mano do céu A gente tem que ficar afastado O melhor jeito de matar ele É se você tiver uma fortaleza Com vários amigos, assim E aí vocês fazem uma equipe, né Uma trupe, assim, de pessoas Um exército de pessoas Pra destruir ele Porque senão, olha isso Nano Não, 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 não Meu Deus Se essa bola me acertar Eu vou acabar morrendo em um tiro só Quase Mano O que aconteceu ali? Caraca Eu tomei mil boladas de fogo ali, velho A minha vida caiu tudo Eu não tenho maçã dourada Eu devia ter pego maçã dourada Agora Agora vai ser impossível Mano Não, por favor Por favor Ele vai atirar de novo A gente vai ter que correr Não Eu vou morrer Eu vou acabar morrendo Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Por favor Meio coração Meio coração Eu não tenho escolha, galera Eu vou correr pra trás da vila Vou colocar no criativo E vou pegar a maçã dourada Porque senão a gente vai acabar morrendo Eu to com dois corações Mas eu quero tentar enfrentar Esse Godzilla, né, mano Mas sem algo pra recuperar a vida Vai ser impossível Eu vou aproveitar que ele tá distraído E vamos pôr no criativo aqui Pessoal Peguei aqui a maçã dourada, então Vamos tá comendo ela E recuperando aqui a nossa vida E ganhando alguns efeitos, né Isso aqui com certeza Vai ajudar muito a gente Mano Ai meu Deus Caraca Nossa, eu consegui desviar de todas, galera Não sei como Não me perguntem como Mas eu consegui, hein Vamos chegar perto dele Cara, eu não sei porquê Mas quando a gente chega perto Ele começa A... A lagar, né Tipo, fica impossível Pelo menos no meu aparelho aqui, né Se você estiver no celular bom Não vai lagar tanto Que nem lagou aqui no meu Mas com certeza Vai acabar caindo um pouquinho o FPS Pessoal Vamos aproveitar Não Não, 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 não Meu Deus Caraca, quanta bola de fogo, meu Por favor, para de atirar isso Por favor, vamos numa luta justa Vem com a espada, Godzilla Coloca uma espada Em vez de atirar essas bolas de fogo Por favor Meu Deus, cara Não tá dando, pessoal Vamos pra cima dele Ele tá recarregando as bolas, eu acho, hein Mano, não Que que é isso? Eu fui lançado aqui pra cima Vou ter que comer aqui uma maçã dourada Bom, aqui tem água, né Se eu for lançado pra cima de novo Eu posso ter chance de cair na água E acabar sobrevivendo Mas eu tenho os 45 flechas Se ele não morrer com essas 45 flechas Eu não sei O que eu vou achar desse monstro, mano Porque é impossível mesmo Se não morrer É porque é impossível matar ele quase, pessoal Porque, meu Deus 45 flechas E ele não morre, imagina Caraca, vamos lá Só que se bem que meu arco não tá encantado Então isso é um ponto negativo, né Nem o Ender Dragon vai morrer com 45 flechas Sem um arco encantado Então vamos pro lado aqui Meu Deus Caraca, sorte que tinha aquela barreira na frente Que me salvou por um tempo Mil... Não, ele me lançou pra cima Caraca, eu vou ter que comer maçã dourada de novo Vou ter que comer maçãzinha dourada aqui Por favor Mano, sorte que tinha uma ovelha ali A ovelha salvou minha vida agora, pessoal Mano, eu vou com a espada mesmo Agora eu vou com a espada Não quero nem saber Ai, meu Deus Pula esse rio Não Caí no rio Bom, menos mal Pelo menos no rio Eu acho que a gente tem a chance De sair vivo Mano, o quê? Ele secou o rio? Não, não é possível Ah tá, nossa Que susto Pensei que ele tinha secado o rio, velho Como assim? Calma, vamos comer maçãzinha dourada E vamos pra cima de novo, pessoal Maçãzinha dourada comida Ai, meu Deus Que lag Calma, vamos equipar aqui a espada na mão Vamos tentar equipar a espada Vamos tentar ir pra cima dele Cara Ele me jogou no ar de novo Vamos lá Agora vai Agora vai Caraca, ele tá Mano, tá dando muito dano isso Meu, eu vou morrer Nossa Toda hora eu tô sendo lançado Consegui jogar uma bola de fogo contra ele, pessoal Tá ficando Mano O jeito aqui, mano O ponto fraco dele É a gente rebater as bolas de fogo Que eles jogam, mano Se a gente conseguir rebater essas bolas de fogo É, é GG pra gente Só que o problema é que tá caindo muito FPS aqui, cara Não sei o que tá acontecendo É porque ele tá destruindo muito mundo, né Tem várias partículas de fogo E tudo mais Então isso tá fazendo com que gere lag, né, mano Então, ó Calma aí Vamos esperar ele lançar a bola de fogo E aí a gente já vai revidando aqui contra ele Não Meu Deus do céu Por favor Pelo menos uma Vamos tentar acertar pelo menos uma Não Meu Deus Caraca, tá tudo Meu Deus Mano, o que foi isso? Cai na água Tá Bom, pessoal Deu pra vocês verem Que é complicado, velho Eu morri Caraca, a bola de fogo veio até ali, mano Ele tá do outro lado da vila Só pra vocês terem uma noção Então, mano Que assustador, velho Que boss é esse, né, mano O bagulho era gigante É um dinossauro enorme, né Esse Godzilla Que taca bolas de fogo, mano Destrói tudo que tiver vida ao redor dele Pode ser até um zumbi Mas com certeza Ele vai atacar, pessoal Porque ele meio que vai ser o rei Do Minecraft A partir de agora E vocês vão ter que ser muito fortes Pra conseguir derrotar eles Não é fácil Eu já vou avisando, tá Mas, pessoal Basicamente, esse aqui foi o vídeo Realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Não se esqueça de deixar aquele joinha aqui embaixo Se você ainda não deixou Caso você for novo no canal Não se esqueça também de estar se inscrevendo E de estar ativando o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos E, meu Deus Ele tacou mais bola de fogo aqui, cara Eu vou estar seguindo o mesmo vídeo por aqui, pessoal Deixar muito like nesse vídeo Se inscrevam aqui no canal Caso você ainda não for inscrito E ativem o sininho Como eu disse Pra vocês, beleza? E me seguem lá no Twitter e no Instagram Porque por lá eu tô sempre ativo Conversando com vocês Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui